Mensagem para um dia melhor Não sei se a vida é curta ou longa demais pra gente, não sei. Mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Então, hoje eu convido você a amar. Mas amar de um jeito bem gostoso. Ume com amor de verdade, com todo sentimento. Eu sei que não é difícil. Muitas vezes basta a gente ser aquele colo que acolhe, aquele braço que envolve, a palavra que conforta, o silêncio que respeita, uma lágrima que corre, olhar que acaricia, o desejo que sacia, amor que promove amor. Isso não é coisa de outro mundo. É o que, na verdade, dá sentido à nossa vida. É o que faz com que ela seja nem tão curta, nem tão longa demais, mas que seja intensa, verdadeira e pura enquanto durar. Isso a gente precisa saber. Aprenda a viver e encontrar nos sentimentos a sua alegria. Não procure nos valores materiais aquilo que você busca, que é a real felicidade. Então simplesmente ame, ame com amor e jamais com interesse. O carro é frio e insensível. As roupas bonitas e coloridas te vestem e chamam a atenção, mas não representam nenhuma emoção. Ame. Ame com amor. Pois vivemos em função desse sentimento tão nobre. Aquilo que é material, degenera, enferruja, acaba. O dinheiro maltrata e pode até matar. As casas e prédios, o tempo consome. As roupas saem da moda. O corpo, quando a gente falece, apodrece. O mundo acaba. Mas o amor, o amor fica. Ame, mas ame com amor. Não pense naquilo que você pode ganhar, mas no amor que você vai sentir. Todo amor que você pode dar para as pessoas e receber de volta. Ame, ame com amor de verdade. E jamais finja aquilo que você sente, sem realmente senti-lo. Ame. Ame sem carro, sem moto, sem ostentação. Pois o que vale é o coração. Ame e jamais esqueça. Tem que amar com amor, viu? Bom dia para você. E seja um dia maravilhoso, cheio de amor. E se você gostou. E se você gostou. E se você gostou. E se você gostou.